Tá, tá caro, tá caro demais, o fio ordenado me apoia muito mais. Desse jeito não pode continuar, qualquer dia eu abra fogo e chove a brincadear. Tá, tá caro, tá caro demais, o fio ordenado me apoia muito mais. Desse jeito não pode continuar, qualquer dia eu abra fogo e chove a brincadear. Meca de leite, manteiga ou de pão, já em casa não se fala na bendita refeição, oi. Tá, tá caro, tá caro demais, o fio ordenado me apoia muito mais. Desse jeito não pode continuar, qualquer dia eu abra fogo e chove a brincadear. Tá, tá caro, tá caro demais, o fio ordenado me apoia muito mais. Desse jeito não pode continuar, qualquer dia eu abra fogo e chove a brincadear. Meca de leite, manteiga ou de pão, já em casa não se fala na bendita refeição, oi. Meca de leite, manteiga ou de pão, já em casa não se fala na bendita refeição, oi. Tá, tá caro, tá caro demais, o fio ordenado me apoia muito mais. Desse jeito não pode continuar, qualquer dia eu abra fogo e chove a brincadear. Tá, tá caro, tá caro demais, o fio ordenado me apoia muito mais. Desse jeito não pode continuar, qualquer dia eu abra fogo e chove a brincadear. Desse jeito não pode continuar, qualquer dia eu abraço.